Hoje o nosso ID tem uma parceria forte. A geração Kids Mundial se juntou a nós para fazer neste mês de outubro muitas crianças felizes. Partimos então para Guaianazes com muita alegria e amor para cumprir a missão que Deus entregou em nossas mãos. A comunidade malvina pertence à região de Guaianazes. Nela vivem aproximadamente 50 famílias. Muitas delas vivem uma difícil situação financeira, o que afeta a qualidade de vida de todos, principalmente das crianças. Mas Jesus nos ensina em sua palavra que no mundo teremos aflições e que devemos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. E foi debaixo dessa palavra que chegamos à comunidade malvina para levar ânimo e alegria. Oi gente, hoje quem está no ID sou eu, aqui em Guaianazes. Eu não estou sozinha. Vem Gui, vem Dani. E hoje é o nosso dia de voltar a ser criança. E foi uma festa só. Júlia, Guilherme e Daniela se entrosaram com as crianças e se divertiram na comunidade malvina. Vamos agradecer a Deus pela vida de cada criança, pela vida de cada família aqui presente. Amém? Vamos orar comigo? Você tem que repetir o que eu falar, tá bom? Levanta a mão, pro alto, com as duas mãozinhas. Fala assim, ô Jesus, muito obrigada por esse dia especial. Abençoa a nossa vida, a nossa família. E tudo que nós fizermos aqui, seja para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Depois de muita brincadeira, chegou a tão esperada a hora da entrega dos presentes. Júlia, Guilherme, Daniela e crianças do GKM escolheram alguns de seus brinquedos de valor pessoal para dar às crianças da comunidade. Muito amor e solidariedade contagiaram a todos nesse dia tão especial. Por que você trouxe brinquedos para doar? Tem muitos brinquedos, mas tem gente que não tem, então eu trouxe para doar para as pessoas que não tem. Oi gente, estou aqui com a Rosângela, nossa parceira do GKM. Rosângela, conta um pouquinho para a gente como é que está sendo essa participação do GKM aqui no ID. Então, está sendo um prazer, está sendo muito especial. Nós trouxemos aqui mais de 50 pessoas, 50 voluntários para estar nos ajudando nesse evento. Junto com a gente veio também aqui as nossas crianças da nossa igreja, a Geração Kids Mundial. E elas vieram aqui para doar um brinquedo especial, o brinquedo delas. Elas cuidaram com carinho, limparam, escolheram um brinquedo especial delas para oferecer para as outras crianças. Trazendo alegria de doar um brinquedo, trazendo também a palavra de Deus, um pouco do amor de Jesus, que elas conhecem também desse amor de Jesus. E assim a gente está trazendo essa alegria para essas crianças, através das tias, das educadoras do Geração Kids. Estamos todas aqui unidas nesse programa e cooperando em parceria com o GS, trazendo o ID Kids nesse mês especial de outubro. E é isso aí, vamos compartilhar com a gente dessa alegria e curtir com as nossas crianças. Então, gente, eu já me diverti um monte, já dancei, já pulei, já pintei o rosto. O que eu quero saber agora é o que as crianças acham. O que você está achando hoje aqui dos brinquedos e tudo mais? Muito bom. Ficou muito linda essa festa. No dia das crianças. 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 Obrigado.